A segunda noite de Pé de Verão começa com a Mariana Vagundes Hírica, 2019 em alta, depois um 2018 de muitos destaques e sucessos. Obrigada por vocês terem me dado a oportunidade de falar com essa galera toda, de cantar pra essa galera toda. Que delícia! Sertão, Sergipe, obrigada! Deixar o seu abraço pra esse povo maravilhoso. Ó, beijo da Mari. Muita gratidão no meu coração, adeus a todo mundo que me colocou aqui, a alguns produções, enfim. Tô muito feliz, foi um sonho realizado, viu? Bom demais! Mariana, teve um choro ali, né, que um sonho realizado, você disse, ela é em cima. Ai, gente, olha, eu já batalho há muito tempo, que eu faço, canto com o maior amor do mundo, com muita dedicação, são anos de trabalho. Chegar numa fase como essa, de estar num palco enorme quando fecha o verão, abrindo show pra Ivete Sangalo, com todas essas expectativas de um ano maravilhoso, um 2019 promissor, tô muito feliz, só agradecendo a Deus. Mariana, teve uma dança aqui, é bom demais. O meu C3, essa é pra você, hein? Me treme tudo quando o sol, tô batido, não tô que agoneta, sacole o é. Fique, rasga a porra desse gravido paredão. Me deve agir de você, se não se vai. Vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer, vai descer. Subi, 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 sobe, sobe, sobe. Agora é aquele momento que a gente se sorrida depois, entendeu, Minas? Vai descer, vai descer, vai descer. O duro é o subindo, então eu vou pra academia, entendeu, mas temor. Sobe, 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 sobe.